E cá temos mais um Mini aqui no canal. Vai estar à venda na My Next Car. Um belo exemplar, todo restaurado, com 66 mil quilómetros. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não és inscrito, subscrever, partilhar, comentar. E cá temos mais um Mini aqui no canal. Aliás, outro Mini. Ou se calhar dizer... Bem, eu tenho alguma coisa para vos explicar. A realidade é que o meu Mini, o Azul, aquele que vocês viram, já foi vendido. É verdade, eu até gostava daquele carro, esteticamente, que utilidade é que ia ter? Nenhuma. A realidade é que eu não gostava nada naquele carro, era estranho, não era para mim. E surgiu uma boa proposta de fazer uma troca por outro veículo, que não sei se ainda foi mostrado ou não, mas se não foi, irá ser em breve. E eu acho que esse próprio veículo que eu fiz a troca, mas não interessa, vai ser mais útil para aquilo que eu quero fazer ou o segmento que eu quero levar a este canal. Por isso, o outro Mini já foi. Por isso, não contem em ver esse carro aqui de volta ao canal. Quando eu estiver a apresentar o novo carro, irei também falar com a pessoa que ficou com o Mini, porque é uma pessoa também conhecida aí do mundo das internets. Agora, quando eu disse outro Mini, a realidade é que temos aqui outro. Parece que agora eles chovem e vêm em ter comigo. Não que eu tenha pedido, mas temos aqui outro belo, belo exemplar. Aliás, quem é já de muita longa data neste canal, este carro já cá esteve, já fez uma visitinha e cá estamos nós outra vez com ele. Para quê? Este carro vai estar à venda na My Next Car. Um belo exemplar, todo restaurado, com 66 mil quilómetros. Estes carros só têm uma coisa a fazer, que é subir de valor. Usem condições, vão sempre ter esse valor. Sem muitas demoras, vamos ver aqui algumas filmagens deste belo exemplar e depois vamos dar uma voltinha para vos falar aqui um bocadinho sobre o carro e como é que tu podes comprar este carro. Bora lá. Olha bem, cá estamos nós. Mais um, e este tem um bolão que parece um Ramião. Cadizes, este é o primo, primeira impressão, logo assim, TAU! Primeira impressão, é bonito, é o clássico, é o clássico, original. O outro já não temos, temos aqui o Mini para nos consolar as vistas. O outro já foi, foi alguém que ficou com ele. Este aqui, este aqui, olha, é aquele verdadeiro Mini clássico, pequenino. É, completamente original, tirando o acordo, quando foi restaurado com o meu óleo e foi todo pintado, interiores, e digo, este é bem mais confortável que o outro. Tem mesmo aqueles típicos cadeirões antigos, ou o fadado dos carros antigos, é muito confortável. Em termos de potência, uma coisa que eu vos posso já dizer, claro, este não anda tanto como aquele que eu tinha, a realidade é essa, mas eu também tinha um motor do meu 175 GT, eu estava todo, todo dessa parte, mas também, o que eu já reparei, que tens dois mercados, dos Minis, eu acho que já me referi quando não lancei o vídeo do meu outro, foi que, há pessoal que os quer todos assim, originais, imaculados, imaculados, tipo, só mesmo para guardar, e depois há aqueles que querem andar com os carros, que querem desfrutar do carro em si, e não se importam de comprar um modificado, ligeiramente mais atualizado, mas de qualquer maneira, este aqui, bem, bem mais confortável, é algo que estou a dizer. espaçosos, o tabuleiro, sem mexer os válvores, cabem lá duas pessoas. O tabuleiro aqui é um bocado diferente do meu, mas também este aqui é de 1970, 1970, tem 66 mil quilómetros, um mini-meal, pá, e digo-te uma coisa, tem este, que ativa mais este já. Aqui temos mais um, quem estiver interessado, num bom exemplar, quem tiver espaço para guardar, quem nos importar, de fazer o investimento, aqui temos 50 anos. Eu acho que quem compra, deve haver volta nova a comprar disto, mas quem tem mesmo procura, é o pessoal de mais idade, que com certeza já viveram histórias dentro do mini, onde tinham a nossa idade. O engraçado é que com o outro, com qualquer pessoa que eu falei, ou falando, e falámos do mini que eu tinha, toda a gente está alugulada, ou conhece alguém que já teve um, ou que automaticamente, isso, foi, toda a gente já passou por um mini, sim, e eu acho, acho isso engraçado, tem alguma, tem alguma história, para avisar também que, se alguém comprar, e quiser comprar este carro, também existem engajantes originais, que vão com o carro em si, e tem aqui uma boa, uma boa história, acho, uma boa história, para se viver, e quero sair eu a guardá-lo. Pessoal, tchauzinho, o link está aí na descrição, deixa o teu like, comenta, partilha, o que é que preferias? Um modificado, como eu tenho o meu azul, ou um todo original, como este está? Quero ver aí a vossa opinião, quero ver aí a vossa visão sobre o mundo mini, eu não faço a mínima ideia, deixa o teu like, que eu só sei que o vídeo deu muito bom feedback com o outro mini, por isso quero ver aí o vosso apoio neste, muito obrigado, deixa o teu like, comenta, partilha, segue-nos aí nas redes sociais, os links estão todos na descrição, tanto da Ifotec, como da Mynexcar, como tudo o que tu precisas saber, está aí na descrição, muito obrigado, e um beijo-vos, até o próximo vídeo.